E aí pessoal, agora a gente vai mostrar pra vocês alguns brinquedos da coleção do McDonald's Que são os personagens do Luca E agora ele está com este peixe aí O que é esse peixe? Pera aí, mostra logo esse peixe aí Mostra aí pro pessoal o peixe Eu quero ver o peixe primeiro Mostra o peixe, vamos ver o peixe aqui Olha que legal galera Esse peixe, olha o olho dele, olha Eita, olha o olho esbugalhado Tu tem medo desse peixe não? Não Tem não? Eita peixe bonito E esse peixe faz o que? Mostra aí pro pessoal Ele chacicha O que é que ele faz? Vamos ver Olha, então quer dizer que ele serve de uma bombinha então pra soltar água pessoal Olha isso, puxa de novo aí, vamos lá O Nino vai puxar aí, puxa a água aí pro pessoal ver Puxa, bota na água Isso, e puxa agora a alavanquinha Isso, agora espirra aqui dentro da água Vai Legal, 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 legal mesmo É o peixinho aí do Luca galera Agora vamos ver outros personagens aqui Vamos lá, e se você chegou aqui nesse canal e ainda não deixou o seu like Deixa o like e se inscreve, hein? Se inscreve no canal Esse personagem aqui, o nome dele É o pai da Julia Que o nome dele na verdade é Máximo É Máximo galera Isso mesmo É o Máximo mais conhecido por todos aí como o pai da Julia E ele faz uma coisa legal Mostra aí pra galera Mostra aí pro pessoal Olha, ele tem uma cordinha aí Que o Henrique tá dando corda E vamos ver o que ele faz Ele nada? Será que ele nada mesmo na água? Vamos ver, vamos ver Coloca aí, bota, solta, solta ele Vamos lá Ah, você não deu muita corda Então eu vou ter que dar mais corda aqui Porque ele está mais enrolado do que tudo Vamos ver Ele está muito enrolado Ele não consegue Vamos menino Roda logo isso rapaz Roda logo Solta isso Nada, nada E ele Nada Literalmente ele Nada Não fez nada Vou dar corda pra vocês agora Mas vamos ver os detalhes primeiro Aqui do máximo É aí, ó O máximo Marcovaldo Isso mesmo Olha aí, ó Vou dar um giro Agora um giro aqui, né Na corda dele E vamos botar ele pra nadar agora Pronto, pessoal Agora eu vou colocar E vamos ver Vamos colocar ele pra nadar agora Vamos lá Já Caraca Olha isso Nada mais do que o César Cielo Pelo amor dos meus filhos Ele nada muito mais do que o César Cielo Legal Legal Agora Se a gente tem o pai da Júlia A gente tem que ter quem aqui Tem que ter quem? A Júlia A Júlia Que está bem aqui, galera E olha isso aí, olha A Júlia Ele já colocou ela embaixo d'água Com tudo Olha a Júlia aí Mergulhando Mas a Júlia tem alguma coisa especial Que ela faz também Você sabe? Faz Faz Sim, olha A Júlia Deixa eu mostrar aqui pro pessoal Olha Ela fica nessa configuração Mas você pode mudar Você pode pegar aqui E colocar a mão dela Segura essa mãozinha dela aí, Henrique Dá um giro agora Gira Ó, você pode colocar ela nessa configuração Que ele colocou E aqui a gente vai dando um giro Vai girando, 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 girando E ela E ela vai nadar, galera Então Eu vou dar uma corda aqui na Júlia E vamos ver Se ela consegue nadar Ai, meu Deus Pronto Agora ele já deu corda na Júlia Pode soltar aqui Solta embaixo Isso Olha que legal Olha ela nadando Bota ela Isso Olha que legal Bota ela mais pra cá Isso Ela fica girando muito tempo Muito tempo mesmo Olha, vamos dar mais corda aí Mais corda Vamos ver mais uma vez Valendo Olha isso Agora até ir pra trás Pronto Mostrou aí a Júlia Agora vamos mostrar esse outro aqui Mostra aí pro pessoal Henrique Quem é o outro que você tá mostrando? O outro é esse aqui Como é o nome desse? É o amigo dele O amigo dele Como é o nome do amigo dele? Alberto Alberto Olha aqui o Alberto Isso mesmo E o Alberto tem algumas peças a mais dele Cadê as peças dele que vem a mais? Vamos ver o que é que tem a mais aqui com o Alberto Tá com tona nesse É, olha Ele tem aqui, ó O cabelo dele Muda Por quê? Porque ele vira um monstro marinho Então vamos colocar aqui, ó Quando ele já tá com o poder dele do monstro marinho, né? Isso É assim mesmo Pronto, pessoal Aqui, ó Já coloquei as peças aqui do Alberto Ele vem com essa cauda aqui do monstro marinho Vem com esse capacete também Mas tem alguma coisa faltando O que é que tá faltando nele, Henrique? O que é que tá faltando? Tá faltando Então, a água assim é de virar um monstro Isso, pra ele virar um monstro Olha isso, olha isso Olha as pernas dele, ó As pernas dele já tá me dando cor Olha aí, ó Tá ficando roxa Tá ficando roxa Vamos lá Tá ficando, tá ficando, tá ficando roxa Vamos adiantar o tempo aqui Pra vocês não ficarem esperando Vamos lá Vamos lá Ele vai ficar roxo totalmente Três horas depois Pronto, galera Aqui está o Alberto Todo roxo Pega ele aí Pega ele aí Pra colocar os itens nele Ele colocou água Coloca aí agora O capacete É, hein, menino? Tu derrubou Ele já tá voltando A cor original Para, menino Ele já tá voltando, ó Tem que colocar a cauda Segura, menino Olha o pé dele Parece Segura aí Bota aí a cauda nele Bota a cauda nele, rapaz Nem deu tempo Ele voltou a cor original Mas é isso aí Então Acho que acabou Deixa eu colocar pra ele voltar A cor original dele Dá mais detalhe aqui É aí É o Alberto Alberto Que é um dos personagens Dos principais Do filme Qual o filme? Luluca Luluca? É Luca, rapaz É Luca Ah, tá Então pede pro pessoal Deixar o que no vídeo? O NAP Deixa o like E se inscreve Aonde? No canal E ativa o Sininho Valeu, pessoal Agora vamos colocar Depois a gente vai mostrar Outros personagens Vamos colocar logo esse aqui O pai da Júlia Vamos colocar o peixe Vamos colocar a Júlia Vamos colocar o outro O pai O pai O pai Esse aqui Ah, pronto Então é isso Até a próxima Valeu Deixa o like E se inscreve No canal Tchau 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 Tchau.